Se você é sublime, eu te explico e ganho, olha bem no meu olhar, você vai notar de fim, que dentro de mim o amor se fez, desde o dia em que eu te vi que ela me leva a frente. O que eu não faria pra esse amor descer, aquilo que eu queria de perder você, sem o teu carinho eu não sou ninguém, você me faz tão bem, você me faz tão bem.